Alô galera de Recife, eu vou estar aí dia 16 de maio fazendo um workshop junto com o meu amigo Bruno Fonseca um baita batera e com a participação especial do Diógenes Drummer, os detalhes, endereço, horário, etc e tal fica aqui para o meu amigo Bruno falar para vocês, diga aí Bruno, conta para a galera, ó, te beijo lá, hein, valeu E isso aí pessoal, eu estarei tendo a honra de fazer esse workshop junto com o mestre Maurício Leite e também com a participação do Diógenes Drummer, você que é de Recife, será no dia 16 de maio, às 16h30 na Mix Music na rua da Concórdia 289, bairro São José, contamos com a sua presença